Era gosto, dia frio, no telefone ouço sua voz O que sinto, arrepio, expectativa tão atroz Me deu paz, muita paz, me deu paz Um encontro, marcado, que vontade, sem razão Fim de tarde, que nunca chega, bate forte no coração Uma voz no silêncio, canta sem parar Seu olhar e sorriso me calam Mas quem deseja falar, de repente num beijo Minha alma quis encontrar O amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor Era gosto, dia frio, no telefone ouço sua voz O que sinto, arrepio, expectativa tão atroz Me deu paz, muita paz, me deu paz Um encontro, é, marcado Que vontade, sem razão Fim de tarde, que nunca chegar Bate forte, no coração Uma voz no silêncio, canta sem parar Seu olhar e sorriso me calam Mas quem deseja falar De repente num beijo, é Minha alma quis encontrar O amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor Esse amor, o amor, o amor O amor, o amor O amor, o amor O amor, o amor Que eu amo, meu amor O amor, o amor O amor, o amor O amor, o amor O amor Que o momento seja agora Mais eterno a cada instante O melhor está para acontecer E que o momento seja agora Mais eterno a cada instante O melhor está para acontecer 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 O melhor está para acontecer